Fala aí galera, beleza? Então aqui quem fala é o canal do Neu Galera, como ontem eu fiz a livezinha também Vocês pediram o desafio aí do carvão Agora são 8 horas da manhã Eu vou ir trabalhar, acordei pra fazer esse desafio pra vocês E vou deixar aqui pra postar já E rapidão, rapidão, rapidão Porque tenho que trabalhar como eu já disse E tá muito corrido Então bora lá pro vídeo Tá aqui Tem alguns aqui sim, ó Aqui, ó A câmera não vai pegar, eu acho Vocês tão vendo aqui, ó Deu pra ver mais ou menos Mas Vou colocar mais Bora, caras, não Aqui, ó Eita Galera É tenso Porque Dá a impressão que Vai bater no olho Vai Tipo Sei lá É muito tenso Muito ruim Sensação Minha mão já, né Olha isso Acho que eu tirei ali, né Bom, bora lá Muito ruim Coloquei aqui, ó Ó, cinco 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 Quatro Três Dois Um E Aí, galera Desafio cumprido Beleza Nossa Quem não é inscrito Já se inscreva no canal, beleza E É isso aí, galera Eu vou lá agora E arrumar Porque eu tenho que trabalhar ainda Já deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho, beleza E dê like nesse vídeo Porque é muito ruim A sensação É Até na língua Print Ou aqui, né Aí Beleza Então Valeu por tudo mesmo, galera Muito obrigado Já deixa aquele likezão Pra fortalecer E deixa mais desafios aí, beleza Muito obrigado Valeu Falou E fui E se inscreva no canal